O que eu acho que vocês mais gostam de fazer juntos? Além. Quando vocês querem descansar, sei lá, desfriar a cabeça. Obrigada. Então. Então. Vamos pensar. Não, tempo livre também, né? Então, a gente gosta de cozinhar junto, mesmo a gente cozinhando de formas diferentes, é tipo assim, a gente separa bem. É tipo, você vai fazer o molho, eu vou fazer os legumes.